Caminhada Caminhada Com um sorriso em cada olhar Caminhada Com um sorriso em cada olhar Minha vida que é a voz Na estrada Tempo era Mas no fundo da praia Caminhada Com um sorriso em cada olhar Minha vida que é a voz Na estrada Tempo era Mas no fundo da praia Caminhada Caminhada Com um sorriso em cada olhar Minha vida Caminhada Com um sorriso Com um sorriso Enquanto um sorriso Sorriso em cada olhar, minha vida quer luz Na estrada tem poeira, mas no fundo dá pra ver Tchau, tchau Tchau